Quatro pessoas morreram em um acidente ontem à noite no prolongamento da avenida Saúl Elquinde. Uma das vítimas sobreviveu, mas o estado é grave. O carro em que as vítimas estavam bateu em uma árvore, explodiu e pegou fogo. O grupo vinha de uma festa em Cambé. Antes da tragédia, as vítimas postaram essa foto exibindo pulseiras de uma festa. Quando voltavam para casa, o motorista teria perdido o controle e batido contra essa árvore. O carro pegou fogo. O corpo de bombeiros disse que o Corolla estava em alta velocidade. Devido à alta velocidade que o veículo transitava aqui na via, acabou batendo fortemente contra a árvore, abraçando a árvore, como a gente costuma dizer. Infelizmente, houve um vazamento do combustível desse veículo e uma ignição acabou gerando até labaredas altas. Quando estávamos próximos aqui ao local, já conseguíamos ver as labaredas. Na manhã dessa segunda-feira, foi possível ver o tamanho do acidente. Partes do veículo ficaram espalhadas por todos os lados. No local, havia um copo e pulseira da festa que as vítimas tinham participado. A árvore onde o veículo bateu ficou parcialmente queimada. Quatro ocupantes do veículo morreram na hora. Uma jovem foi encaminhada em estado grave para o hospital, mas não corre risco de morte. Ela e outras duas pessoas que estavam no banco traseiro foram socorridas por um morador, vizinho do local onde aconteceu o acidente. Se ele não tivesse prestado esse socorro, todos teriam sido carbonizados. Na hora que ele foi tentar tirar os dois meninos, eles estavam presos na ferragem. Não tinha como tirar, porque depois o bombeiro veio aqui e teve que serrar para tirar eles. Wagner Pires Bento era o motorista do carro. No banco da frente estava João Paulo de Souza. Amanda Barbosa dos Santos e Daniele Fernandes estavam no banco traseiro. Todos morreram na hora. Luciana Lourenço foi a única sobrevivente. A polícia agora quer saber se o motorista havia ingerido bebida alcoólica. O fato é que o condutor havia participado de uma festa. Não sabemos ainda se ele teria ou não ingerido bebida alcoólica, mas desenvolvia uma alta velocidade aqui para a via. O fato necessita ser melhor apurado para verificar o que realmente ocorreu no local. se houve algum outro veículo, não no acidente especificamente, mas que tenha participado indiretamente para que houvesse a colisão. Moradores da região afirmam ainda que havia uma outra pessoa no veículo. O sexto passageiro teria saído correndo logo depois do acidente. Segundo, o menino falou que tinha seis, o outro disse que correu, mas que estava em seis. O local onde aconteceu o acidente é o prolongamento da avenida Saúl Elquinde, uma das mais movimentadas de Londrina. Aqui a sinalização é precária, a via é de mão dupla. Os motoristas abusam da velocidade frequentemente neste trecho. Em nota, Santa Casa informou que Luciana Lourenço, de 22 anos, sofreu politraumatismo e fratura na perna. Está internada na UTI, respira com máscara e o estado de saúde geral é considerado regular. Já a CMTU informou que hoje de manhã agentes vistoriaram o local e constataram que não falta sinalização. De fato, a sinalização não é a ideal que todos gostariam, né? Mas existe sim, existe a faixa no meio, amarela, bem visível, existem placas no local. Na verdade, não justifica a gravidade do acidente. Acidentes sempre vão acontecer enquanto seres humanos estiverem conduzindo veículos. A diferença de um acidente grave para um acidente que não é grave está num único fator, a velocidade em que o veículo está transitando. Que sirva de exemplo a trágica morte desses jovens. Que a morte dessas pessoas sirva para evitar que outros jovens enfrentem a mesma situação. Pensem bem, é comum com um carro cheio de amigos, o motorista ou a motorista se empolgar, pesar um pouco mais? Alguns até bebem, nesse caso não há nada confirmado, mas alguns até bebem. O destino é esse, o sofrimento fica para a família, o sofrimento fica para quem fica.